Rafael Moncho, da equipe Cris e Barra. Se hoje é saio Guilherme Antigui, da equipe Vais Norte. Próxima luta, área do grupo. Rafael Moncho e Guilherme Antigui. Entrada enliteada na área 3. Antretas, Giovanni Vargas, Doutor Guti e Jackson Sabra. Fiquei sem pino. Área 3. O fico mais do outro. Jackson. Para! Abraça a cabeça aí, Igor. Foi o gancho, Igor! Foi o gancho! Gancho, Igor! Gancho! Foi o gancho! Gancho! Para ver o vídeo. Está na frente a isso. Foi o gancho! Foi o gancho! Bote, bote, juízo! Última chamada. Esse aqui é o Paraná. Giovanni Vargas. Aquele que tapou a pouca. Boa, Luzão. Igor! Sobe! 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 Igor! Sobe! Sobe! Igor! Igor! Sobe! 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 Area 3. Confirma pelo governo. Igor! Sobe! 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 Presidente da Academia Ovencadóquio, a mesa central, por favor. Presidente da Academia Ovencadóquio, a mesa central, por favor. Abaixa a cabeça, Igor. Abaixa a cabeça aí. Abaixa pra baixo. Joga tua duas mãos pra frente. Joga... Cabeça no tatame, Igor. Igor... Testa no tatame. Igor... Oi, Igor. Igor... A Academia Ovencadóquio, a entrada é bem branca. Vai, vai. Vai tirando a cabeça. Vai. Vai. Vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Aí, põe. Igor, Igor, presta atenção. Puxa aí pra você, pra trás. Ô, Tom vai entrar lá. Tom vai entrar lá. Não, vamos. Boa, Igor. Boa. Boa, Igor. Igor... begitu. Boa, Igor. Boa, Igor. Boa, Igor. Obrigado.